Olá pessoal, o que é isso? E vim já jogar contra os fãs vamos pegar aqui 25 ok agora vamos lá jogando aí meu amigo aí Hector vou falar inglês porque ele fala inglês e vamos que vamos galera hello my friend Hector and now is the time of the human ok come on and now I use this team because the boogie and go oh I got very good shot man with a rentina ok I attack with multi-action and now go man I say good to the head and look it the best formation my bro you you have it ok 52% ok come on now it's my time I can I can try this go ok 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 go man yes go and look these formations the best of the game man boot need multi books for this yes four thousand and nine hundred for this formation yeah is so much ok I will try this ok ok not very good shot but it's ok now is your time ok 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 now I need you open this goal would be I will try attack for the ball and the look oh my god the golaço man very 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 amazing goal I have low space for this goal and then I'll come on now in Portuguese ok new sky my friend from Brazil and now I'm gonna live portugues contra SAMUEL Vamos o que vamos Vamos o que vamos vamos o que vamos o que vamos vamos o que vamos agora estou usando aí o time need the glory news um um bom time tem um efeito aí bem legal né a peça fica meio que flutuando isso é bem bacana e vamos que vamos, ele já tenta ali o ataque agora no meu gol, tenta abrir ali o meu gol, já dou um toquinho ali, botando a bola ali já perto ali da trave, pra tentar aquele gol olha lá, tô com um espacinho mas vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos galera é, até remix aí na voz agora, e vamos lá vamos tirar o dele ali do ataque ok vai tentar ali dar uma fechadinha tentou botar ali na linha, mas não conseguiu olha lá, vamos tentar botar ali agora a bola ali pro centro do gol pra gente tentar depois chegar, chegando mesmo com tudo rasgando olha lá, vamos tentar ali agora mandar na peça dele ok, vamos lá vamos que vamos olha ali o espacinho agora, será que não, não passa não passa vamos com calma nível 3, Samuel mas joga bem é o nível 3 aí meio disfarçado tem umas jogadinhas boas ou às vezes o cara acompanha aí, né meus vídeos aí tá aprendendo aí mais e mais é isso aí vamos que vamos tô preparando o vídeo aí também jogando aí com as formações aí pra quem tá pedindo muito aí ensinando aí também como é que subir, né as moedas sem arriscar o dinheiro todo é isso aí vamos lá vamos que vamos agora jogando com o OVNIS esse time aí que é um time, né um alien muito bom e vamos lá opa tentei botar o goleiro dele ali pro gol mas não consegui olha lá agora o ataque na trave caraca vamos tentar o gol quase um bonito lindo gol quase por pouco olha lá o que ele faz ele tenta botar ali mas agora a marcação já chega já tira dali vamos ali estamos abrindo espaço pra fazer aquele gol e olha lá achei que achei que ia que ia sair eu gosto assim a gente já bota ali no cantinho porque ele tá sem jogada ali por causa da trave vamos lá opa dei uma chance ali pra ele será que ele vai chutar e achei que ele fosse chutar não chutou não vamos lá vamos agora ali liberar ali uma boa jogada é isso aí ele se defende bem vamos ali um ataque ali devagarzinho e aí vamos ver o que ele vai fazer conseguiu se sair bem botei o dele pra dentro do gol e agora e agora vai me dar o gol uuuh garoto se saiu bem jogou bem gostei da jogada jogou bem olha lá opa sobrou um espacinho ali vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos e olha lá será que vai joguei com muita força não consegui fazer esse gol mas olha lá ainda tenho chances ok ainda vou conseguir estamos liberando aí o espaço o jogo é duro o jogo é difícil o cara joga bem e é isso aí olha lá o que aconteceu de novo esse bug jesus amado esse bug me persegue é toda vez esse bug toda hora mas vamos lá vamos desanimar não vamos voltar aí pro jogo ó acontece o bug mas pelo menos aí a maioria das vezes volta né pro jogo tentei ali uma jogadinha mas olha lá o que aconteceu ele até agradeceu falou o tank obrigado joguei mal e olha lá o gol gol do oponente é um bom jogador o jogo dá uma travadinha por causa do bug mas vamos lá vamos desistir e vamos lá Samuel bota a bola pro cantinho um bom jogador vamos lá vamos liberar aí tudo vamos abrir vamos abrir essa defesa aí o cara defende muito e vamos lá vamos lá jogo é difícil mas a gente vai aos poucos vamos conseguindo liberando podemos agora atacar com tudo ele poderia ter aberto o gol mas não tentou abrir olha aí a bola tá meio perigosa perigosa vamos ver agora a jogada dele vai tentar botar ali pro escanteio conseguiu botar pro escanteio vamos lá o jogo jogo tá meio truncado mas a gente vai conseguir vamos aos poucos opa isso aí vamos chegando ali perto do gol ele agora abre o meu gol vamos tentar uma jogadinha ali agora no escanteio olha lá e aí vai tentar o gol olha lá chutou gol 2 a 0 man jogou bem é ele ganhou bonito hein gostei parabéns irmão grande abraço aí valeu fica com Deus vamos mudar aqui de time queria botar um outro time aqui pra gente continuar jogando vamos lá acho que eu vou escolher aqui uma seleção I'll try this team maybe I'll use one encountering ok let's will change this ok yes the England Britannic team yes good team ok are you hacking more videos I'll hack video how to play with formations the amateur formations formations low coins and the how to do up the coins ok ok let's go now G3 me gentry the name this guy here my friend in facebook ok my friend and let's go man ok I attacking the ball in the corner another time here ok very good shot man he talking good look ok he tried again very good he tried little defensive ok now I try open gold here and look he tried attack but I can maybe I can use but not very difficult now I open all gold here ok he tried ok ok I tried this goal oh my god oh shit I lost this goal difficult goal here you try this ok oh man he lost not easy goal and now I can do this goal go man yes good goal and come on for the more 1 0 goal I open goal here ok man now I can do this goal again ok no 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 the time here ok 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 you try this oops man but not very good he talk thank you and now he can do this goal not easy oh man lost goal not very easy and my time ok very good man oh he try attack ok not go oh man I can do this goal good goal man very good play yes good goal yes he say goodbye I want to play again but now I need play versus other friends and now Miguel ok Miguel então vamos lá agora jogando com Miguel um belo oponente joga bem vai tentar o gol dali mirou bem olha no lance tentou quase quase jogou bem vamos lá vamos botar essa bola para o bola para o ok very good but now he can this goal ok ataque oh my god na trave man now I try oh my god and não não foi muito gol olha lá sobrou para ele ele fez conferir lá no cantinho e é isso aí 1 a 0 no placar ele tá vindo bonito vamos lá o cara é bom joga bem I try this attack Oh my god And the look Por pouco Quase que ele tenta Mas vamos lá Agora minha chance Olha o chute Gol Um belo gol Belo, belo gol E agora vamos pro ataque Vamos com tudo Tô querendo agora ganhar esse jogo Vamos botar essa bola pro ataque Olha lá Quase que foi golaço Quase Por muito pouco Vamos lá, vamos pro ataque Eu tô querendo fazer esse gol Vamos jogar agora com muita força A bola sobrou ali Mas não tá um gol fácil Olha lá o que ele tentou Olha lá, vou tentar esse gol agora Vamos passar a bola ali bem no meio Vai ser um golaço Vamos tentar Olho no lance Tá lá Que golaço Mano Golaço 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 É Belo gol Passou ali no cantinho Meu garoto Um abraço Galera Galera Golaço Golaço Galera Golaço Galera Obrigado.